As ondas de energia que inclusive no final deste vídeo, aliás, quando eu terminar, vai começar um vídeo com uma mensagem muito importante para vocês sobre todos os efeitos que um eclipse pode causar na humanidade e no nosso planeta. Vai ter vários detalhes dos efeitos que esse eclipse pode nos causar. Então, ouçam até o final o vídeo que vocês vão entender melhor o quanto é benéfico este eclipse. E é óbvio que nós temos que estar elevados e com pensamentos positivos para assimilarmos essas boas energias. Perfeito? Então, entendo, meus amados irmãos. Todos nós estamos aprendendo aqui neste planeta escola. Todos nós estamos aqui para aproveitar a vida, não se julgar, não julgar as pessoas, não ter preconceitos, ter confiança, ter paz consigo mesmo e com as pessoas, respeitar, amar a si mesmo e as pessoas. E com isso, sempre teremos recompensas que vêm do cosmos, que vêm do que nós próprios criamos. Porque se nós somos filhos do Pai Criador, automaticamente somos co-criadores. E sendo co-criadores, criem coisas boas nas suas vidas. E tudo é um estado de pensamento. Tudo é um estado de consciência. Então, mantenha a sua consciência sempre elevada em planos maiores, em planos superiores. Na santa paz e harmonia, amor e luz divina. Perfeito, meus amados irmãos. Amo todos vocês. Fiquem com o nosso Pai Criador, com Cristo e o amor dentro do coração de vocês. O amor com que vocês foram criados. Agora veja a seguir o vídeo que eu falei. Grande abraço, irmãos! O eclipse solar total da Lua Nova em 21 de agosto será um dos mais visíveis em décadas, especialmente na América do Norte. Entretanto, a fase lunar minguante, de 14 a 20 de agosto, será um período de extremos emocionais e perturbações na comunicação, com Mercúrio retrógrado. Pode ser uma fase na qual a estabilidade seja bastante difícil de se alcançar. Eclipses são aberturas que combinam luz, frequência planetária, gravidades terrestres e pensamento coletivo. Os eclipses oferecem uma paleta única para a impressão do pensamento divino e as vibrações superiores do pensamento humano coletivo. Um eclipse lunar só pode ocorrer numa Lua cheia, assim como um eclipse solar só pode ocorrer numa Lua nova. Ambas fornecem uma potência adicional ao eclipse. Geralmente os eclipses são vistos pela humanidade como eventos singulares, mas gostaríamos de lhes dizer o contrário. Quando um eclipse lunar e um solar estão em sequência linear direta, como ocorrerá em agosto de 2017, forma-se um campo muito mais ampliado numa concentração maior de energia. Em agosto de 2017, ocorrerá um entrelaçamento simbiótico entre as características vibracionais lunares e solares, de efeito sinergético ambas serão amplificadas. Neste tipo de colaboração, qualquer forma de eclipse solar, seja parcial, anual ou total, é amplificada para um mega efeito em conjunto, com todos os efeitos de um eclipse lunar total, e vice-versa. Isto significa que se o eclipse lunar é total e está em sequência linear com um eclipse solar parcial, o conjunto dos dois resulta numa mera energia que amplifica ambos, um efeito de totalidade dual. Os eclipses eram conhecidos por sociedades mais avançadas como eventos extremamente significativos, que permeavam a estrutura dimensional da realidade no plano terreno. Os atlantes se referiam a eles como pontos infinitos, porque durante o período de um eclipse, o tempo linear para por um breve intervalo do infinito. A palavra eclipse vem do idioma atlante e foi incorporada à linguagem da Grécia Antiga, querendo dizer esconder ou deixar de existir. Os eclipses alteram de forma singular os comprimentos de ondas da luz e afetam a gravidade. Durante os eclipses, ocorrem anomalias gravitacionais, bem como efeitos de torção. Estes são analisados na sua ciência atual como efeitos alias e sarssi. Os eclipses emitem uma onda de energia percussiva de coerência codificada que permeia a Terra e afeta a humanidade. A coerência abre a pineal e provoca uma resposta específica, tanto das células do corpo físico humano quanto da estrutura energética do corpo etérico. De certo modo, o tempo, como vocês o conhecem, é alterado durante a fase de eclipses. E ao mesmo tempo em que isso cria intensidades, também abre extraordinários portais dimensionais de consciência. Os estados oníricos são mais lúcidos nestas fases raras, e os estados alterados nos períodos de consciência desperta também são diferenciados. A cadência do pensamento, da força vital, varia de forma sutil, mas muito significativa. Janelas de realidade se abrem, horizontes de existência se estendem. Tempo e espaço muda ligeiramente. Estados superiores de tempo simultâneo do eterno agora se intensificam, possibilitando uma fase verdadeiramente bela de clareza multidimensional. Vocês sabem que locais sagrados são pontos de poder planetários em vetores da Terra, enriquecidos com uma concentração maior de unidades de força vital, também chamadas de essência adamantina ou akashica. Os eclipses emitem, por um tempo, um fluxo concentrado de partículas de força vital e criativa. Este bombardeamento de energia pode ser semeado com inserções de padrão de pensamento divino, bem como com a intenção mais elevada da humanidade, tanto no nível consciente quanto inconsciente. Esta energia afetará todos vocês em algum nível, em graus variados, quero percebam ou não. Mas o modo com que cada um a utilizará, consciente ou inconscientemente, vai depender do seu foco coeficiente de luz. Uma das coisas que está acontecendo agora, e que poderá ocorrer na energia conjunta da dupla de mega-eclipses de agosto 2017, será a liberação espontânea e involuntária dos estados emocionais excessivamente tensos que ora se manifestam. O eclipse solar total de 2017 ocorrerá na fase retrógrada de Mercúrio, e isto realmente amplificará o efeito das características dessa fase e dos movimentos de todos os outros planetas. Qualidades singulares e características de sentimentos, são incorporadas pela humanidade no campo vibratório ressonante de um eclipse. Tensões emocionais, como os extremos provocados pelo atual coquetel de energias do planeta, podem ser levadas de volta ao nível mais normal com maior facilidade. Os eclipses carregam uma energia que pode estabilizar desequilíbrios hormonais, do mesmo modo que o eletromagnetismo de certas latitudes e longitudes pode oferecer equilíbrio para o corpo e emoções dos seres humanos. Tensões emocionais, como os extremos provocados pelo planeta, Ainda hoje em dia, mas..... exclusão emocionais, 00s168hika dos Assentosbing – za thinko de Ankara, Tensões emocionais,